Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, assina a implementação Projeto Estrada Rural para Desenvolvimento quinta-feira em Iradíli. Ceremonia assinatura Projeto Estrada Rural e esse município do posto no posto Basuco, se implementa a Rússia Companhia Local do Nulores em Siá. Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, assinatura Projeto Estrada Rural e esse município do posto Basuco, se implementa a Rússia Companhia Local do Nulores em Siá, atua a mobilização na reabilitação da área rurais. Assinatura e ventura em Iradíli. Tinha companhia local 39, se não estira, comecei a ver a Rússia Mobilização para Reabilitação Estrada Rural. Então, o outro já tem que atacar 70% da população, que é áreas rurais e um projeto importante para facilitar as necessidades diariamente. O total orçamento do projeto ser humano? O projeto já nem é o si financiar os fundos e infraestruturas. Não é ver a moto com 15 juta, 15 milhões, hein? 15 milhões, total valor, o seu projeto de reabilitação, ser, né? Foi em concluir, mas 39, o restante é o processo de aprovação. E está esperando que o processo conclua e também a alfa de lançamento, né? E depois começar a mobilização na reabilitação para o projeto Estrada Rural, será, já, municipal, o projeto de returba. Entretanto, o embaixador australia William Costello Ratetem, para o projeto Estrada Rurais, governo Austrália fornece fundo total Milão Lima Caratina. Fundação para o futuro. No momento, nós oferecemos 5 milhões de dólares australianos por ano. Eu acho que vai ser similar a esse nível de fundação. Agora, agora, eu acho que há discussão com a fundação que vai mudar o seu suporte. Mas, agora, o suporte, eu acho que agora, eu forneço 5 milhões cada milhão, milhão na Austrália. Mas, agora, eu acho que vai ser o futuro, quase, o seu suporte, o seu trabalho, o seu trabalho, o seu trabalho, o seu idaneiro. Projeto Idanê financia o Cifundo Infraestrutura Samutuc Milão Sanolorecim Lima. Reportadas em Cidalia Sombay, Celestina Falo, Televisão Timor Post.